E no caso de ele ter falecido ali, né? E hoje temos aí o Ronaldo Viola Filho também. E tal filho, né? Com um time muito parecido. É, meu amigo demais. Eu que... Ele não cantava. Não cantava? O Ronaldo Filho não cantava. Ele não mexia com isso. Foi o pai falecer, rapaz. Parece que o pai incorporou nele. Com quatro dias ele chegou ali em casa. Ele falou, não, eu quero que você me ensine a cantar. Quero que você me ensine a cantar, que eu vou cantar. Vou seguir a profissão do meu pai. Falei, rapaz, mas se tem o dom, não sei, você que vai avaliar. Falei, então, pega. Peguei um violão. Falei, eu vou numa música difícil. Porque se eu tiver as manhas, vai dar certo. Falei, você sabe a rainha de medicina? Falei, sei. Falei. Aí a rainha de medicina já começa. Meu velho, ele é a cor do pé. Cabelo, cor de caralho. Ele entrou, mas entrou certinho. Errou. Olha o pai aí. E não deu o outro aí. Virou cantador mesmo. É bom mesmo. O Ronaldo Filho, meu amigo demais. Gosto muito dele. E aí E aí Obrigado.